Fala família, mas o Sepúlveda responde e a pergunta é do Arthur Antonio. E ele pergunta aqui o seguinte, a primeira moto dele, tá pessoal? Olá, meu nome é Arthur Antonio, estou pesquisando minha primeira moto. Irei usar pra ir à faculdade, 30km por dia, com minha esposa na garupa, um total de 140kg, mais o peso das mochilas. Estou em dúvida entre a Chopper Road 150 e a Pop 110i. Que iria pedir um comparativo entre as duas, citando gastos como gasolina, IPVA, peças e manutenção. Arthur, essa resposta aqui é... Vou te dar duas opções, que são as duas mesmo. Essas duas motos são excelentes pra você, tá? Pra proposta que você quer, que é deslocamento. Beleza. E aí, primeira opção que eu lhe dou, Pop 110i. Por que a primeira opção? Porque é mais econômica das duas. É a mais econômica e é a que tem o melhor custo-benefício dessas duas que você falou. A Pop 110i é o terror dos mecânicos. Porque ela não quebra. Ela não dá problema. Muito difícil você ver uma Pop 110i numa oficina mecânica, a não ser que ela esteja fazendo revisão. Revisão preventiva. Mas, geralmente, essas motos não quebram. Elas são... Aqui no Nordeste a gente chama de jeguinha, porque elas substituíram o jegue mesmo. Porque a moto você pode jogar na ribanceira, tacar fogo, cuspir em cima e sai... Pega, liga e vai rodando pra casa. Então é uma verdadeira moto indestrutível. E uma moto que é muito econômica, manutenção baixíssima, valor de aquisição dela. Aí é o problema, porque a Honda, ela cobra um valor absurdo. É o mesmo preço de uma Chopper Road, ou seja, 9 mil, 10 mil reais. Dependendo da região, com frete incluso, você vai gastar entre 9, 10, às vezes até 11 mil reais. E aí a gente pensar, cara, pagar 9 paus numa Pop 110i é de doer, né? A vantagem também da Pop 110i é que ela é injetada, né? Tem injeção eletrônica diferente da Chopper, que ainda é carburada. E ainda não entendo porque que a Honda... A Hauju, desculpa pessoal, a Hauju insiste ainda em manter a carburada e não trouxe ainda injetada. Mas a gente vai esperar. Eu acho que a Hauju vai trazer uma versão injetada em breve. Mas a Pop 110i também tem essa vantagem de ser injetada. Ou seja, requer menos manutenção, menos dor de cabeça, a moto que dá mais economia, mas muito mesmo. E baixa manutenção, como eu falei. O problema é o preço de aquisição, tá? E aí outra coisa, é uma moto que não é tão confortável assim, ainda mais pra duas pessoas com esse peso. Ela aguenta até mais, ela aguenta acho que 180 quilos. Ela aguenta bastante. Mas não é uma moto confortável. Ela não vai lhe dar o conforto, tá? O conforto pra você estar com sua esposa. Não mesmo, tá? É uma moto que tem outro problema, porque ela é visada a roubo, tá? Principalmente em algumas regiões, aí algumas cidades. Ela não é uma moto muito agradável assim, porque em relação a conforto e a segurança. Porque você vai ter que botar um seguro nessa moto, porque ela é visada a roubo. A Pop 100, todo mundo quer. É igual a CG, né? Moto Honda é igual a XRE, CG. Então, é uma moto visada a roubo. Você não falou aqui tua cidade, mas é uma moto que você tem que pensar em botar seguro. Mas o seguro de uma Pop 110i é barato. Agora falando, e aí eu dou a segunda opção, que eu também concordo com você, que é a Hauju Chopper Road 150, que é uma moto que eu indiquei e indico bastante há muitos anos, né? Pelo menos três anos aí, que eu indico a Chopper Road aqui no mercado. A Chopper já está há quase cinco anos no mercado. Se não me engano, quatro anos, ou quase cinco. Eu já estou há quase quatro anos indicando essa moto. Já tive uma, já maciei, já testei. Sei da qualidade do motor, motor durável. É uma moto que, dependendo da tua tocada, ela faz, e aí sem garupa, 38 km por litro. Com garupa, isso vai cair aí entre 30 e 35, tá? Vai depender da tua tocada também. Aí eu já digo pra você que é uma moto mais confortável do que a Pop 110i. É uma moto que, o ponto positivo é esse, é o conforto, é uma moto que tem um porte maior. É uma moto mais bonita, né? Ponto negativo, é uma moto carburada, é uma moto que consome mais. E é uma moto que vai lhe dar uma manutenção mais cara do que uma Pop, né? Ponto positivo, outro ponto positivo, não é visada a roubo. E tem um seguro que eu acredito que seja ou menor ou igual de uma Pop. Vai depender muito da tua idade, do teu perfil, da sua cidade. Então vale a pena você entrar em contato aqui com a BNP e fazer a cotação do seguro. Tá aqui na descrição do vídeo. E então, o ideal, Arthur, é que você faça tudo na ponta do lápis. Coloca o valor de aquisição das duas. Coloca o valor do seguro. Veja se a Pop é muito visada na sua cidade. Porque a Chopper geralmente não é visada em várias cidades. Se você quer ter mais conforto, porque a Chopper tem mais conforto, a Pop realmente não tem, tá cara? Não tem conforto. Quem disser que a Pop tem, tá mentindo. Não tem, é uma moto mais simples. Agora, você vai ter uma economia absurda. E você vai ter muito baixa manutenção. Claro que tem que fazer manutenção, tá Arthur? Mas o valor de manutenção é muito inferior. É muito mesmo do que uma Chopper. Então você tem que ponderar tudo isso. É outra coisa. A Chopper é mais potente do que uma Pop 110i. Ela é mais potente. Ela é uma moto 125. Equivalente a uma moto 125. Ela é uma 150, mas é uma 150 fraca. É uma 150 bem fraquinha. Inclusive, é a 150 mais fraca da categoria. Então ela equivale muito. Ela é um pouco mais forte do que uma Intruda 125. Inclusive, ela entrou substituindo a Intruda 125. E aí, na questão visual também, eu prefiro a Chopper. É uma moto mais bem acabada. É uma moto mais bonita. Você pode customizar. Então, cara, vai muito do teu gosto, então, nessas duas. Você vai ter o mesmo valor de aquisição para ambas. Em torno, entre 9 e 11 mil reais. Vai depender da tua região e vai depender também do frete e tal. Vai depender de muita coisa. Mas entre 9 e 10 mil reais, as duas estão no mesmo preço. Se você me perguntar qual das duas eu iria, sinceramente, sinceramente, tá? Eu iria na Chopper. Pelo fato, aí seria uma escolha não racional. Uma escolha emocional, eu iria na Chopper, pelo fato de ser mais bonita. É uma moto mais forte. É uma moto mais confortável. Então eu vou prezar mais o conforto do que simplesmente a economia e a durabilidade. Durabilidade e a manutenção mais barata. Agora, se você me perguntar, poxa, qual a moto que eu vou ter mais economia, maior durabilidade, menos manutenção, sem dúvida, a Pop 110i. Tá bom? Agora eu vou pedir para vocês, meus inscritos, todo mundo que tem Pop ou já teve, deixa aqui o relato de vocês para poder ajudar o Arthur. Eu sei que muitos inscritos têm Pop ou já tiveram Pop 100 ou tem Pop 110i. Deixa aqui o relato. Eu sei que muitos queridos inscritos têm e vão falar super bem. Eu acho que melhor do que eu, vocês podem dar o relato. Faz textão mesmo, deixa o relato verdadeiro que eu sei que vocês vão deixar para poder ajudar o Arthur. E você, meu inscrito e minha inscrita, que tem uma Chopper, também deixa aqui o relato. Porque eu acho que é bem legal essa participação de vocês. Eu fico muito feliz porque a participação de vocês é tão... Acho que é mais importante até do que essa minha opinião. Então, Arthur, leia os comentários. Leia a opinião da galera que tem a moto. Então, você vai perceber e vai poder ajudar muito para tirar a sua dúvida. Eu acho as duas incríveis. Eu teria as duas. Eu acho que para a sua proposta está muito bem adequado, mas vai depender muito do teu perfil e de quanto você quer investir. Se você quer investir mais em razão para ter mais economia ou na emoção e no coração para você ter uma moto mais econômica, mais confortável, menos econômica e mais bonita. Mas leia os comentários. Acho que vale a pena. Tá bom, Arthur? Pessoal, muito obrigado por acompanhar. Obrigado também por participarem da comunidade. Um beijo para vocês. Me sigam no Instagram. Acessem o meu site. ChicoSepulveda.com.br E seja membro do canal. E não esquece de dar o joinha, gente. É muito importante dar o joinha para poder melhorar e aumentar a relevância do canal. Um beijão e até amanhã. E não esquece de dar o joinha. E não esquece de dar o joinha.